Eu me chamo Fernando Afonso Marengola, sou proveniente de Moçambique, estou a estudar o curso de doutoramento em tecnologia ambiental. O meu desejo era de vir ao Brasil para continuar com meus estudos, também pela maravilha que às vezes tenho assistido na televisão a mostrar as universidades, as tecnologias. Nas minhas pesquisas, acabei achando o endereço da UNAERP, na internet, foi na internet, e pesquisei os cursos e encontrei na altura, estava a dar curso de mestrado profissional em tecnologia ambiental. Também fiquei surpreso pela estrutura que a UNAERP tem. A UNAERP tem uma boa estrutura aqui e eu achei muito impressionante. A cerca da adaptação do idioma, para mim, foi bem simples para mim. A única coisa que achei a diferença é as gírias, né? Aqui eu não me sinto perdido, eu me sinto em casa já. Às vezes, em certas conversas com os colegas, não me tratam mais como uma pessoa fora da UNAERP, me tratam como uma pessoa daqui da UNAERP. Então, a experiência é boa e eu recomendo. Por acaso, eu recomendo e já recomendei a muita gente de Moçambique para que viesse aqui a UNAERP estudar. A UNAERP tem toda a estrutura, tem toda a estrutura para alguém desenvolver seus estudos sem problema. Claro, eu vou sentir falta do Brasil, sim. Foi um país que me acolheu, me sinto, de verdade. Eu me sinto em casa, me sinto em casa. Eu vou sentir falta, mas sempre eu devia visitar. Fizitante ao Rio de Janeiro, seja entrei que.